Muito bem, eu ia gravar a canção tocando violão, mas ele tá faltando duas cordas, ó. Aí, infelizmente, eu ainda não fui comprar as cordas, então eu vou gravar a capela, beleza? Essa primeira música eu vou gravar pra Jéssica Almeida. Jéssica Almeida é minha chegada, grande amiga minha, ela pediu a canção Knockout, de Jorge Matheus. Que é mais ou menos assim. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona, fui a Knockout e beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado, se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. Segunda canção é para a minha amiga Jéssica Santos. Duas charas, duas charas e pediram canção lá no Facebook. Ela pediu Cuida Bem Dela, Henrique Juliano. Essa canção é uma canção bem interessante, gosto muito dela. Fala de um rapaz que perdeu uma mulher e está aconselhando ali. É meio esquisito, ele está aconselhando ali o próximo cara que vai namorar com ela. Mas é mais ou menos assim a canção. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar olhando de lá. Estão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto. Ela já sabe qual é, esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela. Foi por um triz, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Beijo, meninas.